Nesse vídeo as cartas Pokémon vão decidir quais Pokémon eu tenho que capturar aqui no Minecraft Pixelmon Primeiro vamos conversar aqui com a enfermeira Joy Ah, ela não quer conversar comigo porque é o John E claro, pra eu capturar Pokémons eu preciso de Pokébola Mas pra fazer Pokébola eu preciso de Apicorne Mas como eu não tenho tempo pra isso, eu decidi ir no lojista e comprar algumas Pokébolas E olha aqui, encontrei até o Pikachu, porém não é esse que eu tenho que capturar Então vamos puxar nossa primeira carta Mas antes se inscreva no canal, eu tô com o sonho de bater 10 mil inscritos até o final desse ano Ajuda aí, é de graça E ele é o Eevee Então vamos capturar um Eevee E olha ali galera, encontrei um Eevee Tomara que eu consiga capturar ele de primeira Haha, peguei de primeira Dança gatinho, dança